Quando vos invoco, respondei-me, ó Deus de minha justiça. Vós, que na hora da angústia me reconfortastes, tem de piedade de mim e ouvi minha oração. Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido? No amor das vaidades e na busca da mentira. O Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável. O Senhor me ouviu quando o invoquei. Tremei, mas sem pecar refleti em vossos corações. Quando estiverdes em vossos leitos e calai, Oferecei vossos sacrifícios com sinceridade e esperai no Senhor. Dizem muitos, quem nos fará ver a felicidade? Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz da vossa face. Pusestes em meu coração mais alegria Do que quando abunda o trigo e o vinho. Apenas me deito, logo adormeço em paz. Porque a segurança de meu repouso vem de vós, só Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esse é o projeto Evangelizar Nossa Missão. Rezando com você a oração da noite.